Ó, essa eu acho que também vai ter alguém que vai se lembrar ainda, né? Coisa linda! Porém, a Bíblia diz Está escrito, dito por Jesus Que estas coisas tinham se cumprido Para o seu povo não se assustar Por que, queridos? Isto seria A prova da chegada do final Do final É isso que nos alerta Que é o final Jesus Jesus está bem perto De voltar Ele vai voltar Jesus está bem perto Ó, aleluia Ó, glória a Deus De voltar Aleluia Eu quero te lembrar que maior Do que aquele que está Contra nós É aquele que está conosco Levanta tua cabeça, meu querido Saiba Aleluia Que é a vitória do povo de Deus Aleluia Aleluia Canta comigo assim, olha Tchau, tchau